Como a gente tem ali, é quase uma legião de fãs mesmo, que orbitam em volta desses personagens, querem namorar o Maníaco do Parque, querem namorar a Suzane, querem namorar a Flor de Lys. Conta um pouco pra gente como é essa dinâmica lá dentro. Antes da resposta, desculpa a deselegância, eu cometi a deselegância de não lhe contar, Ulisses, que a sua câmera ali é a câmera 4, tá? Então, você tá conversando, claro, com a gente aqui, mas só pra você saber que a sua câmera também ali é a câmera 4. Mas estamos adorando olhar-te aqui, Ulisses, nos divida com a atenção do público também. Agora sim, desculpa a deselegância. Então, a Flor de Lys, nós temos dois presos emblemáticos no Brasil, a Flor de Lys e o goleiro Bruno, por exemplo, eles já eram celebridade antes deles cometerem crime. Temos agora também o Robinho, né, o jogador que tá preso em tremebé. A Suzane, eu acho que o brasileiro tem um verdadeiro fetiche pela Suzane, porque, tipo, eles querem saber se ela tá namorando, querem saber se ela tá grávida, se o filho dela é menino ou menina, se ela passou na faculdade. Ou seja, as pessoas acompanham a vida da Suzane, isso eu acho impressionante. Será que é porque ela é uma mulher branca, loira, rica, e não uma mulher negra, por exemplo, pobre? Você acha que tem essa questão do racismo estrutural também embutida nesse fato? É, eu acho que resvala um pouco nisso, mas nós temos casos também, por exemplo, a Flor de Lys, ela é negra e cresceu na favela, e ela também desperta esse tipo de facinho. As pessoas, por exemplo, na cadeia, eles, os parentes das presas que comprem, que dividem a cela com ela, levam bíblia pra ela assinar. Eles pedem pra ela fazer. É, então, eu acho que tem também, né, nós temos essa questão no Brasil, não dá pra negar, mas eu acho que não se aplica muito a esses presos. O goleiro Bruno também, por exemplo, ele é negro, né, então... Talvez o teor do caso em si... Ulisses, vou te fazer uma pergunta, até um pouco perversa, mas compreensível. Quando você conhece a história dessas pessoas, você vê o ser humano que tem ali, né? O que ocasionou, não que isso explique ou não o crime, mas assim, por qual motivo? Às vezes o ser humano se tornou esse ser humano. Como é que a empatia aparece nesse processo? E tá aí que eu me refiro à perversidade, né? É uma pergunta até estranha de ser feita. Mas é comum também ocorrer alguma empatia, não com o crime, mas assim, caramba, olha o que esse ser humano aqui viveu. E é um conflito particular, né? Você tem empatia com uma coisa que foi bárbara, que é inaceitável. Sim, dos criminosos que eu biografei, eu acho que a Elise Matsunaga é a que mais desperta esse tipo de sentimento. As pessoas têm empatia pela Elise Matsunaga. Eu lembro que eu decidi biografar a Elise Matsunaga porque quando eu a vi saindo da cadeia pela primeira vez, tinham muitas pessoas na porta da cadeia, ela foi ovacionada com uma salva de palmas, porque ela tem o dilema que ela é uma mãe que ela tenta se reaproximar da filha, as pessoas chegaram à conclusão de que o Marcos Matsunaga, o marido que ela matou, ele era um homem extremamente violento, não só com ela, mas com outras mulheres. Então, as pessoas acabam criando uma empatia. Então, eu acho que são sentimentos diferentes. Ao mesmo tempo que o brasileiro tem uma admiração pela Suzane como celebridade, eles têm esse acolhimento com a Elise Matsunaga. Ela é muito... as pessoas apoiam a ressocialização, eles têm esse discurso. Então, eu acho que vai... Aplaudiram uma saída... e detalhe, a gente está falando de um crime que ela matou e cortou o... Ela matou e se cortejou, ela foi aplaudida. Você vê como isso mexe com a sensação das pessoas, com o sentimento. Imagino que isso também lhe surpreenda. Me surpreende, mas aí também, o livro, ele traz a biografia do Marcos Matsunaga, que é o marido. Então, as pessoas chegam à conclusão, isso é uma conclusão deles, não minha, que a Elise Matsunaga, ela matou um homem extremamente violento. Então, a gente está vivendo uma epidemia de feminicídio. Então, quando você vê e mostra o contrário, eu acho que as pessoas acabam tendo uma admiração. A Elise Matsunaga é impressionante. Ela não tem... A Suzane, ela desperta amor e ódio. Tem pessoas que acompanham, você posta uma coisa sobre a Suzane, você vê pelos comentários que muita gente elogia, que muita gente critica. Mas a Elise Matsunaga, nesse aspecto, é uma unanimidade.